Amigo internauta, em inúmeros vídeos tenho mostrado a você inúmeros erros que estão por aí, na internet, nos livros, nas revistas, nos jornais, etc. Estou aqui para mostrar a você mais um erro. Vamos aqui, um erro de língua portuguesa. Muito bem, tenho aqui a revista Isto É, revista Isto É, aqui está, do dia 27 de junho de 2012, desta semana. Na página 35, a revista traz aqui uma mensagem, uma pequena frase, um pequeno período linguístico feito pelo médico-psiquiatra que mora em São Paulo, doutor Douglas, Douglas Mota Calderoni. Aqui está, não sei se você vai conseguir encontrar aí, amigo internauta. Aqui está, na página 35 da revista Isto É, do dia 27 de junho de 2012, desta semana. Vou aqui analisar o erro de língua portuguesa cometido pelo médico-psiquiatra paulista, que mora em São Paulo. E o erro dele, amigo internauta, pode ser talvez o mesmo erro que você vem empregando há muito tempo. O médico-psiquiatra que mora em São Paulo, Douglas Mota Calderoni, assim escreveu, assim escreveu, na página 35 da revista Isto É, do dia 27 de junho de 2012, desta semana. Assim ele escreve, Comprar em Miami, ainda assim é mais barato. Os lojistas ficam, é com cãibra, de rir do povo brasileiro, que paga tanto imposto. Aí estão as palavras de Douglas Mota Calderoni. Diga-me, cara internauta, onde está o erro de língua portuguesa aqui? Onde está o erro de ortografia, na forma como você escreve uma certa palavra? Onde está aqui o erro? O erro, amigo internauta, está aqui, ó, na palavra cãibra. Cãibra. Cãibra, aqui está o erro. Este vocábulo, cãibra, não possui a letra M aqui, não possui, é sem o M. Cãibra, cãibra, é sem o M. É assim, ó, cãibra. Tá? É assim, ó. Aqui está a ortografia, ó. Aqui está o correto, ó. Cãibra. Cãibra, sem o M. Aqui está o erro. Cometido pelo médico-psiquiatra Douglas Mota Calderoni. E o erro que ele cometeu aqui, ora, é o mesmo erro que muita gente comete. Por quê? Por causa de uma associação errónea. Muita gente que escreve cãibra, ora, bota o M aqui, ó, o M. Este erro aqui não é apenas do médico Douglas, não. Muita gente erra aqui, ó. Coloca cãibra, escreve cãibra com M. Por causa de uma falsa associação. Então, muito bem, vamos aqui, amigo internauta. Nasalização de vogais. Na língua portuguesa, nós temos três métodos para indicar que uma vogal é nasal ou não. Então, como eu já disse em vídeos anteriores, expliquei aqui tudo o fenômeno, os fonemas, fonemas orais, nasais, expliquei tudo direitinho. De tongos, né, em vários vídeos meus, expliquei direitinho. Então, o que eu vou falar aqui já é do seu conhecimento. Pois bem, na língua portuguesa, nós temos três métodos, aqui está, ó, três métodos para caracterizar uma vogal nasal, se ela é vogal nasal ou não. Então, aqui nós temos três métodos, tá? Um destes métodos aqui empregados, um destes, cada um destes, melhor dizendo, cada um destes, indica que aquela vogal é nasal, tá? Então, como é isso? Primeiramente, útil. Aqui está o sinalzinho, ó, útil. Quando, numa vogal, estiver lá, acima dela, útil, na língua portuguesa, então significa que aquela vogal é nasal. Ou seja, o ar ressoa não só na cavidade bucal, como também na cavidade nasal. Então, ó, útil sobre uma vogal, significa que aquela vogal é nasal. Então, aqui temos exemplos, ó. Irmã, 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 ó, irmã. Olha o tio aqui, o tio em cima. Então, esta vogal é nasal. Ó, irmã. Se fosse oral, seria como? Irmã, irmã. Mas é irmã, ó, nasal. Aqui está, câimbra. Outro exemplo, ó. O tio sobre a vogal A. Então, é nasal. Como se pronuncia aqui, ó, câimbra. Olha aqui, sem o M, ó. Câimbra, câimbra. O tio está sobre uma vogal A. Então, significa que esta vogal é nasal. Ah, não. Ah, não. Olha aqui o tio em cima do A. Significa que a vogal é nasal. Sã, sã, é nasal. Olha o tio aqui sobre o A. Então, é nasal. Sã, tá? Então, o tio já é uma forma de você reconhecer se uma vogal é ou não nasal. O tio. Então, se há o tio sobre a vogal, então é nasal. Outra forma também. Quando numa palavra não há o tio, então emprega-se para nasalizar aquela vogal, emprega-se o M. Coloca-se o M depois da vogal, tá? E aqui é o caso, ó. E em final de sílaba. Aqui temos campo e tampa. Duas sílabas, ó. Campo e tampa. Duas sílabas, tá? Duas sílabas. Na primeira sílaba, ó. Cam. Olha aqui. Este M aqui, ó, em final de sílaba. Aqui, o M de campo não é consoante. Não é fonema. É apenas um sinal de nasalização da vogal anterior. Está dizendo que esta vogal aqui é nasal, ó. Campo e não capo. Capo é campo. O M aqui de campo, repito, não é consoante. Não é fonema. Está apenas indicando que esta vogal é nasal. Olha aí. Então, o M, depois de uma vogal em final de sílaba, não é consoante. É apenas um sinal de nasalização. É uma outra forma de mostrar que a vogal anterior é nasal. Tampa. A mesma coisa. Olha aí. O M em final de sílaba, na primeira sílaba. Depois de uma vogal. Significa que esta vogal aqui é nasal. É um sinal de nasalização da vogal anterior. Olha aí. É mais um sinal de que esta vogal é nasal. Olha aí. Tá? Então, nós temos aqui até agora o Tio, né? Que representa a nasalização de uma vogal. O M, depois de uma vogal em final de sílaba. Em final de sílaba. Aqui está. Também é um sinal de nasalização de vogal. Olha aí. E o N também. Na mesma situação que o M. Depois de vogal em final de sílaba. Olha aqui. Anta. Canto. Tormento. Olha aqui. Anta. Duas sílabas. Canto. Duas sílabas. Tormento. Três sílabas. Tormento. Olha aí. Aqui em Anta. Olha aqui o N. Em final de sílaba. Primeira sílaba aqui. Final de sílaba. Tá? Olha aqui. Final de sílaba. Está dizendo o quê? Que esta vogal é nasal. Olha aí. É outro sinal para representar a nasalização de uma vogal. Olha aí. O N. Depois da vogal em final de sílaba. Está dizendo que esta vogal aqui é nasal. Olha aí. Tá? O N aqui em Anta não é consoante. Não é fonema. É apenas um sinal de nasalização de vogal anterior. Olha aí. Canto. A mesma coisa. Tormento. A mesma coisa. Olha aqui. Mê. Olha. Mê. O N final de sílaba. Olha aí. Depois de uma vogal. Está informando que esta vogal é nasal. O N aqui também não é consoante. Não é fonema. É apenas um sinal de nasalização da vogal anterior. Pois bem, amigo internauta. Aqui estão os três métodos que a gente usa na escrita para indicar que uma vogal é nasal. O Tio. O M posterior, depois de uma vogal em final de sílaba, principalmente. Que é o caso aqui. E o N também. Após uma vogal em final de sílaba. Então, aí estão os três métodos para a gente caracterizar se uma vogal é nasal. Tá? Aqui estão. Na língua portuguesa. Agora, como a língua portuguesa é complexa, como eu sempre digo, é uma língua dificílima. O que acontece? Nós temos uma palavra na língua portuguesa que é nasal. Uma de suas sílabas é nasal. É nasal. Só que não vem representado nem pelo Tio, nem pelo M posterior e nem pelo N posterior. Que palavra é esta? Esta aqui, amigo internauta. Muito. Pronto. Muito. E aqui você tem as outras formas. Muita. Muita. E tem também a redução. Mui. É isso? De muito. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Muito bem. Pois bem. Na língua portuguesa, olha aqui. Estas palavras. A primeira, aqui ó. Muito. Duas sílabas. Muita. Duas sílabas. Aqui é monossílabo. Pois bem. Esta sílaba aqui, ó. Ela é nasal. Ela é nasal. Muito. Pronuncie aí, amigo internauta. Você vai perceber que ela é nasal. Muito. 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 Muita. Muim. Muim. É nasal. O som, ele ressoa não só na cavidade bucal, como também na cavidade nasal. Porém, porém, amigo internauta, não é marcada graficamente nem pelo tio, olha aí. Nem pelo M posterior e nem pelo N posterior. Olha aí. Em concursos, muita gente se engana com esta palavra aqui, ó. Eles colocam lá se esta palavra é nasal ou não. E muita gente coloca aqui não. Porque não vê o sinal util, não vê o tio. E não vê o caso aqui de M posterior, final de sílaba. E nem N posterior, final de sílaba. Mas é nasal. Muito, muita e muim. O erro aqui do Douglas, o Douglas cometeu aqui o erro por uma falsa associação. Porque muita gente, quando ele pronuncia cãibra, cãibra, ele colocou um M aqui, ó. Que não há um M. Mas por quê? Por associar com esse contexto aqui, ó. De tampa, por exemplo, ó. Porque muita gente coloca uma palavra nasal aqui, que é nasal, só nasal. Coloca um M indevido, como aconteceu aqui, por mera associação com isso aqui, ó. Porque aqui no caso, neste caso aqui, ó. O M, final de sílaba, ele dá uma nasalização à vogal, tá? Então, muita gente coloca um M aqui em cãibra para dar esse efeito, ó. Como se a nasalização desta vogal aqui dependesse do M. Não depende do M. Tanto é verdade que o M não existe, tá? O cãibra, o vocábulo cãibra, ele é nasal de acordo com o tio aqui, ó. Apenas o tio. No caso de irmã e não irmã com M. No caso de cãibra e não cãibra com M. No caso de anão, no caso de san e não san com M. Entendeu? Então, foi essa associação com cãibra e tampa, em final de sílaba aqui, M, em final de sílaba, que levou o médico a cometer o erro. Colocar M, a letra M, em cãibra, quando na verdade não existe. Muito obrigado.